Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos alunos. Aqui que está falando é o professor Giovanni. Pensando na praticidade, na emergência daqueles que às vezes deixaram para a última hora o PET, estou lançando aqui os vídeos apenas com as respostas, inclusive elas já estão passando por aí, creio eu. E aí você pode acompanhar, fique à vontade e nós vamos tocar uma música de fundo, se você quiser mutar, pode mutar, se você quiser ouvir, ouça, fique à vontade, seja bem-vindo, espero que ajude a todos. No mais, boa sorte e até o próximo PET, tá bem? Não esqueça de acompanhar os vídeos com as explicações dos exercícios e também as explicações dos conteúdos. Fique à vontade, tá bem? No mais, com Deus, boa sorte. Até a próxima. Fique à vontade, tá bem? 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 Legenda Adriana Zanotto